O tamanho dessa loja é de quase meio quarteirão, pra vocês terem uma ideia. Fala aí pessoal, bom dia Nova York. Infelizmente chuva, pegamos chuva. A gente chegou ali na entrada da Brooklyn Bridge, mas como tava chovendo, a gente preferiu fazer as compras, mini compras que a gente tava precisando fazer. Aí rezando pra que mais tarde o céu abra. E eu estou aqui nessa tal de Harmon, que tudo é mais barato. Em questão de maquiagem, essas coisas. Olha como eu tô muito blogueiro, e a Julia já pegou até um carrinho dela pra fazer a festa. Olha a graça. Dia de chuva em Nova York. E já comprei esse gorro aqui, ó. R$ 55 centis. Bacaninha, azul escuro, bonito. E agora eu estou indo lá na B&H. A Julia ficou vendo as lojas de departamento, como a Macy's, a TJ Maxx, H&M, Burlington. Aí ela foi lá ver algumas roupas pra ela. E eu vou na B&H, a maior loja de acessórios fotográficos do mundo. Deve ser insano lá, deve ser muito top. Vamos lá. Olha em Paris Street Building. Bem aqui, ó. Lindo, né? Eu sei que pode ser burrice, mas ontem, no aeroporto, eu deixei meu iPhone por uns 10 minutos. Perdido lá na sala de embarque. E quando eu voltei lá, o meu celular ainda estava lá. E sempre que cai alguma coisa minha ou de outra pessoa, o pessoal sempre avisa aqui. É muito legal isso. Tipo, ninguém tem aquela malícia, assim, sabe? Não sei nem se eu vou colocar isso no vídeo, mas de boa. E... Chegamos. B&H. Só por informação, a B&H fica entre a 9ª avenida e a West 34. O tamanho dessa loja é de quase meio quarteirão, pra vocês terem uma ideia. Olá. Meu Deus. Olha o canso de esteira que tem aqui em cima. As encomendas vão... Passam tudo por aqui, ó. Por essas esteiras. Caraca, muito incrível isso. E muita coisa aqui. Tudo. Até coisas de eletrônico que tem aqui. Não só de câmera, né? Mas... O mundo inteiro se espelha nessa loja. Em questão de fotografia. Em questão de fotografia. Equipamentos de iluminação aqui, ó. Tem de tudo, tem de tudo. E o gorila pode ter aqui. O tripé... O tripé... O tripé... Muito show. O que é o mesmo modelo. Mas isso é o mesmo modelo. O que é o... Eu não sei. Um... Um... O que é esse aqui. Não leva muito peso, mas... 1,4 lbs. Então, isso irá ok, mas nada maior. Então... Pelo amor de deus, isso aqui é uma perdição. Aqui nós estamos gravando. Você pode caminhar também se quiser. Ok. Vamos para o Selfie Mode. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E ele acompanha, olha. Que legal. Olha quão estável é. Isso é uma loucura. O cara vai mostrando mais coisas que a gente pode ter de acessórios. Aí vai indo, a gente vai vendo. Mas ainda bem que eu tenho um freio bem forte e não pedi nada mais. Só o estabilizador basta. Para a gente ter uns vídeos muito mais estáveis e perfeitos. Se Deus quiser. Vamos nessa. E pior que ele se arriscou a falar um pouquinho de português. Porque ele conhece alguns clientes que falam português que são do Brasil. E eu ainda falei para ele. Seu português está muito bom. É muito difícil a nossa língua. É muito bom. É muito bom. É muito bom? É muito bom. Obrigado. Paramos aqui no McDonald's da correria. Vamos aproveitar e ver se o gosto, o sabor é o mesmo do Brasil. Só para fazer uma comparação aí. Porque a gente está apressado aqui. Já são umas 2h30 e 3h a gente tem que estar lá no Rockefeller. Para subir lá no Top of the Rock. Então é mais por isso. Porque a gente queria comer mesmo um Shake & Shake. O que é o carro? É tão mais pra ser alright. Chegum platinho. Você também ganhos do Brasil. Chegutsmente. É muito bom para ter faze que ter de acesso mais longe. Então é muito lico mais. E o que talvez你有 tido aqui? É muito bom para a gente ser Saturday. Então antes deiss hypória. te ajudar ficar com o ônibus? Mais uma coisa, você gostou. E aí